Quantos óvulos eu preciso para engravidar? E é isto que a gente precisa entender hoje, porque muitas das dificuldades que vocês têm não são pelo tipo de tratamento, pelo tipo de estimulação, senão porque a gente precisa entender quantos óvulos eu preciso para engravidar. E quando vamos falar disto, sim, aqui entra a idade, e a idade é nosso principal fator para vocês entenderem, e se eu estou falando disto é porque quando nós temos, por exemplo, uma mulher que tem menos de 35 anos, ela precisa aproximadamente os 4 óvulos, para quê? Para ela conseguir um bom embrião, um embrião que chamamos de embrião euploide, e esse embrião é um embriãozinho que ele pode me dar um bebê. E quando a idade vai passando, e passamos, por exemplo, dos 35 aos 37 anos, já não são mais 4 óvulos, já vamos para 5 óvulos. Bom, doutor, mas eu quero saber do extingue e tudo isto, eu quero saber dos outros protocolos. Sim, ok, mas para você entender porquê de cada protocolo, você tem que entender. E estávamos com menos de 35 anos, e que com 4 óvulos eu já consigo um embrião pré-gravidar. E quando vou dos 35 aos 37, preciso de 5 óvulos, talvez para conseguir um embrião que me dê gravidez, e que consiga que eu faça meu bebê, e que eu tenha minha gravidez de uma maneira, e que consiga passar toda a minha gravidez, e tenha meu bebê, e o nascimento, e consiga realizar meu sonho. Mas, doutor, eu cheguei com 38, 39 anos, e aí o que eu tenho que fazer para que eu consiga, para que eu consiga ter o meu bebê, se eu tenho mais do que aquela idade que o senhor está dizendo, que precisa 4 ou 5 óvulos. Por exemplo, se você tem 38, 39 ou 40 anos, você já não precisa mais 4, nem 5, você já precisa ter mais ou menos 7. 6, 7 óvulos é o que a gente vai, o que vocês vão precisar para conseguir um embrião bom, ou seja, um embrião euploide, quando a gente lê aqui nosso gráfico, que com 38 anos, diz o número aproximado de óvulos maduros, que necessitamos para produzir um embrião euploide. E quando a gente fala de um embrião euploide, falamos de embriões, que são aqueles embriões que têm a informação cromossômica, que não têm síndrome de Down, que não têm outra síndrome, que não têm alterações cromossômicas, que vão me dar um abortamento. Então, quando a gente tem embriões alterados, eu não consigo gravidez, e eles fazem parte da natureza, eles fazem parte de que eu não consiga gravidez, eles fazem parte daquelas mulheres que engravidam, e muitas vezes elas não conseguem seu embrião, seu bebê, porque têm um abortamento, ou porque engravidaram, e aquele beta HCG, ele não evoluiu. Então, muito importante de que vocês entendam, que o número de óvulos vai aumentando, o número de óvulos necessário para você conseguir um embrião que me dá um bebê, ele vai aumentando segundo a idade. Então, vamos lá, doutor, e o senhor falou de 38, 40, e o que acontece se eu tenho 41, 42 anos? Qual é o número de óvulos que eu precisaria, o número de óvulos calculado que eu precisaria para ter um embrião bom? Sim, se ela precisa aproximadamente de 10 óvulos para conseguir um embrião euploide. E o que significa um embrião euploide? Significa um embrião que tem a genética dele normal e que ele vai me dar a chance de eu ter um bebê. Doutor, mas se eu tenho esse bebê, esse embrião com a informação 100% correta, será que eu tenho uma garantia de gravidez com esse embrião? Não. O embrião tem a informação correta, mas como o doutor Júlio sempre fala, o doutor Júlio Vujet sempre fala o seguinte, o embrião precisa de três qualidades, ou de três situações, para ele poder nos dar um bebê. Primeiro, informação correta, que o que a gente está falando hoje de embrião euploide. Segundo, o ambiente deve ser correto. E terceiro, a energia desse embrião deve ser correta. Então, eu posso ter um embrião com muita energia, com a informação correta, mas o ambiente pode não ser o propício. O endométrio não é bom, a paciente tem dificuldades, existe algum problema nela, então, por isso, ela não consegue receber aquele embrião. Mas, se nós temos o ambiente correto, nós temos um embrião com muita energia, e nós temos a informação correta, temos energia, informação e ambiente, tudo correto, esse embrião irá nos dar altas chances de ter um bebê. Então, quando passamos dos 42 anos, já a quantidade de óvulos que precisamos, já fica mais perto de 20 óvulos. E aí é onde as coisas começam a ficar mais difíceis, Doutor, mas é sempre 20? Doutor, mas, se ou sim, com 42 anos, eu preciso de 20 óvulos? E não necessariamente a gente precisa de 20, porque quando a gente fala de 20, quer dizer que, quando as mulheres têm 20 óvulos, a grande maioria irá conseguir um embrião normal. O que não quer dizer que você talvez, com a metade dos óvulos, ou com 5 óvulos, ou com 7 óvulos, você não consiga ter esse embrião normal. Acontece que o que a gente tem como estatística é uma estatística de um monte de mulheres que não necessariamente são você. E o resultado, ou a probabilidade, ela não necessariamente significa você. A probabilidade, eu sempre digo, por exemplo, temos uma mulher que conseguiu 10 óvulos com 40 anos, e temos uma mulher que conseguiu 2 óvulos com 40 anos. Se a gente tem que tirar uma média e dizer para outras mulheres de 40 anos, qual é a média das mulheres de 40 anos? Nós temos uma de 10 e uma de 2. Aí são 12, a média é 6. Alguma mulher teve 6 óvulos? Nenhuma. Teve uma com 10, uma com 2. Mas a média é 6. Então, quando eu digo, olha, você tem uma média que você chegaria a ter aproximadamente 6 óvulos, os 40 anos, é uma realidade que realmente não é muito real. É uma média, é uma informação que a gente tem de algumas pacientes, mas não necessariamente o que você terá como realidade.